Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek Investimentos Tais Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre o mercado das criptomoedas Vamos falar um pouco sobre essa alta do Bitcoin, não só do Bitcoin, mas como as altcoins também subiram bem A gente vai falar um pouco sobre o mercado das criptomoedas A gente também vai falar um pouco sobre a adoção do Bitcoin e as criptomoedas No mundo tradicional, uma coisa que todos nós que somos apaixonados por criptomoedas Saberia que uma hora ou outra iria acontecer e realmente está acontecendo Vou trazer um vídeo mostrando o Burger King aceitando criptomoedas Por enquanto é só na Venezuela, mas isso é um início Eu acredito que no futuro várias lojas poderão estar aceitando criptomoedas de uma forma ou de outra Então eu vou trazer isso para vocês Eu também vou trazer uma notícia relacionada, não acredite muito nos gurus de criptomoedas A gente vai trazer uma matéria falando sobre o John McAfee Ele fez uma promessa no ano de 2017 que se 31 de dezembro de 2020 não chegasse, o Bitcoin não chegasse a 1 milhão de dólares Ele iria cortar as partes íntimas deles ao vivo e comer na televisão Então ele já mudou totalmente Não é impossível de acontecer o Bitcoin chegar a esse patamar, mas eu não acredito que será no curto prazo É especulação pura, a gente vai trazer essa matéria falando Então nunca acredite em especialistas de criptomoedas Nunca acredite muito naquelas pessoas que prometem rendimento, falam que o Bitcoin vai chegar Ou tal ou outra criptomoeda vai chegar a patamares exorbitantes Sempre desconfie, sempre faça sua própria análise Então essa matéria vai deixar bem fixada isso nas nossas cabeças Então a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui neste vídeo Então fica comigo até o final que a gente vai conversar bastante Então vamos lá, o Bitcoin agora está cotado a 7.600 dólares Uma alta de 1,53 nas últimas 24 horas Só que as altcoins também subiram Vamos destacar aqui as que subiram mais Vamos destacar A Ripple subiu 9,50% nas últimas 24 horas O Ethereum subiu 4,73% Entre outras, todas estão registrando uma alta acima de 4% Enquanto o Bitcoin subiu um pouco só Outras subiram muito mais Eu fiz um vídeo recentemente falando de 5 criptomoedas que eu acredito que irá bombar em 2020 Mas eu acredito que as tops criptomoedas do mercado irão também surfar essa onda Já que o Bitcoin tende a valorizar bastante nos próximos anos Então eu acredito que as tops criptomoedas também irão valorizar Então a gente vê o mercado sim reagindo de forma muito positiva Agora a gente tem 204 bilhões de market cap A dominância do Bitcoin caiu um pouquinho Agora está em 67,6% Fantástico isso Bom, o que o Bitcoin poderá fazer? Agora a gente está batendo mais ou menos no nível de 7.500 Estou com o gráfico aqui da Barnance aberto Um ponto muito importante para a gente analisar É exatamente a região de 7.600 dólares A gente tem uma resistência aqui Então seria legal se o Bitcoin passasse Mas passasse com força por esse nível Então eu espero sim que o Bitcoin reaja Já que entra um bom dinheiro no mercado Então vou ficar atento a esse nível Pessoa já comentando na faixa de 8.600 Que a gente tem uma resistência um pouco mais forte nesta região Então vamos ficar analisando Eu pretendo trazer este ano mais gráfico aqui para o canal Eu não estou trazendo gráfico ainda Mas eu pretendo trazer mais gráfico aqui Pretendo trazer outras pessoas também Para fazer uma análise bem detalhada para todos vocês Beleza? Mas vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito longo Eu pretendo trabalhar com vídeos diferentes Vídeos de notícias e vídeos de gráficos Aqui no nosso canal em 2020 Beleza? Então vamos lá O que eu queria trazer para vocês é este aqui Vai estar aparecendo aqui Que é a pessoa comprando No caso do Birdie King E pagando com o Crypto Moines Esse aqui foi o Eric que disponibilizou para a gente Eu achei bem interessante este vídeo Para trazer aqui para vocês A coisa de que? De 30 segundos Foi feito a transações Comprando Bitcoin Comprando com criptomoedas No Birdie King Então este vídeo eu queria trazer para vocês É algo que vai revolucionar o mercado Acredito que nós estamos em uma forte expansão de mercado E isso aí é uma tendência já para os próximos anos Eu acredito que muitas lojas irão aderir Porque sim, dá para usar como forma de pagamento Sim, a tecnologia vem mudando muito As formas de pagamento A forma do dinheiro vem mudando bastante Então acredito que isso aí será uma forte tendência Para os próximos anos Só que não acredite muito na previsão das pessoas E falar agora também sobre o John McAfee Desiste de aposta infame sobre o preço do Bitcoin Bom, em 2017 Quando o Bitcoin estava naquele hype muito grande O John McAfee Que é sim, aquele criador daquele antivírus McAfee Então se você não conhece Realmente você já escutou falar sobre esse antivírus Hoje em dia não é mais dele Ele vendeu Mas ele é uma figura constante aqui no mundo das criptomoedas No mercado das criptomoedas O que ele fez? Em 2017 Ele fez um marketing danado Falando que se o Bitcoin não chegasse em 31 de dezembro de 2020 Ele arrancaria as partes íntimas dele E comeria ao vivo na televisão Bom, muitas pessoas Vêm comentando isso nos últimos dias Nos últimos meses Porque muito dificilmente o Bitcoin chegará a 1 milhão em 2020 Muito dificilmente mesmo Porque a gente precisaria aumentar muito o mercado das criptomoedas Pode acontecer no futuro? É claro que poderá ser Já que o mercado registra 200 bilhões por um mercado de mais de 3 mil criptomoedas Um mercado muito novo Um mercado muito prematuro ainda Então Isso aí poderá acontecer no futuro Mas não agora em 2020 Eu acho muito difícil isso acontecer Então vamos falar um pouquinho sobre essa matéria aqui Ele soltou um Twitter falando Que acredita que o Bitcoin está com a tecnologia ultrapassada Vamos ler aqui um pedaço aqui No Twitch ele diz que o Bitcoin nunca foi prioridade É uma tecnologia antiga Todos nós sabemos disso As novas blockchain possuem mais privacidade Contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e muito mais Bitcoin é o nosso futuro O modelo T, carro produzido em 1908 Era o futuro dos automóveis Ou seja, Makeup não apenas perdeu a confiança no Bitcoin Mas também acredita que é hora de blockchains mais novas Ganharem o interesse público O Bitcoin realmente não tem muita privacidade As transações realizadas com blockchain E sem nenhum embaralhador Podem ser facialmente rastreadas Por isso as criptomoedas anônimas Têm ganhado espaço Entre as pessoas que buscam anonimato Também como é o caso das vendas na Dark Web Não é à toa que quando perguntado Sobre qual era a clara vencedora entre blockchain Makeup respondeu categoricamente Moneiro Por enquanto o Bitcoin se mantém mais forte Entre todas as criptomoedas Tanto em valor quanto em adoção Porém muitos acreditam que em 2020 As moedas anônimas vão ganhar muito mais espaço Bom, então é uma visão que não é somente dele É de outras pessoas também que estão alocadas no mercado Bom, o Bitcoin é o par de todas as criptomoedas Como sabemos, o mercado é muito promissor O Bitcoin foi quem iniciou tudo isso Então eu acredito muito no mercado das criptomoedas Eu acredito muito no Bitcoin Tem muitas criptomoedas que irão morrer Não acredite muito em especulação Ah, o Bitcoin vai chegar a 300 mil Ah, o Bitcoin vai chegar a 30 mil Ninguém sabe Se a gente soubesse Normalmente dava para você vender sua casa Vender seu carro e comprar Mas é pura especulação Então se você está no mercado Tenta agir com a consciência Fazendo aquele seu controle de risco Para você não cair em golpes Porque a ganância muitas vezes das pessoas Em tentar lucrar fácil, lucrar rápido Que dá a perdição no mercado das criptomoedas E em outros mercados também Beleza? Então ele tirou meio que a dele da reta Já que o Bitcoin provavelmente não chegará neste valor em 2020 Não dá para garantir porque a gente Como sempre eu falo A gente não tem uma bola de cristal para prever o futuro Mas eu acredito que dificilmente chegará neste patamar Beleza? Então é isso aí O vídeo ficou um pouco comprido Na próxima semana eu já vou tentar separar os conteúdos Aqui no nosso canal Para trazer tanto análise quanto informações Então acompanhe a gente Acompanhe nas outras redes sociais também Será muito importante ter vocês Nas nossas outras redes sociais também Beleza? Então é isso aí Se inscreva no canal Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Sempre quando a gente subir conteúdo novo para cá E é isso aí Até a próxima e Fui!